O presidente da FCA, Fiat e Jeep, Antônio Filosa, numa entrevista para a CNN Brasil, comentou a respeito do setor dos automóveis durante a pandemia. E foi otimista em relação a um possível aumento até no volume de demanda no pós-pandemia gerada pelo próprio covid-19. Primeiro, a demanda reprimida de um grande volume de consumidores que deixaram de adquirir seus automóveis neste período. Em segundo lugar, o trabalho em home office, permitindo que muitos passem a trabalhar longe do escritório, se mudando para casas mais distantes do centro, criando a necessidade do automóvel. E um novo consumidor é aquele receoso da proximidade entre pessoas no transporte coletivo e que vai fazer das tripas coração para ter seu transporte individual.